Olá Clínico, com o doutor Álvaro Furtado. Doutor Álvaro, sempre com a gente aqui no Band News Station, traduzindo, deixando mais claro uma série de situações nesse momento de pandemia no mundo em especial sobre o coronavírus. E hoje, doutor Álvaro, é um dia importante, é uma expectativa muito grande sobre o relatório que vai ser divulgado pelo Instituto Butantan, nos estudos feitos na vacina do laboratório da Coronavac e a possibilidade de registro, de aprovação na Anvisa. O que dá para esperar do anúncio dessa tarde, doutor Álvaro, e em que medida ele pode ser definitivo para, de fato, termos uma primeira vacina aprovada no Brasil? Bom dia, doutor Álvaro. Bom dia, Barão. Bom dia, Ellen. Eu acho que está todo mundo esperando a publicação, na verdade, dos resultados que vão avaliar a eficácia da Coronavac. A gente tem acordos muito bem estabelecidos aqui em São Paulo e também agora a possibilidade de uma extensão desse acordo dessa vacina com o Ministério da Saúde para outros estados do Brasil. Então, realmente, é com bastante ansiedade que a gente aguarda esses resultados e vê realmente a eficácia dessa vacina. É uma vacina que tem tudo para mostrar uma eficácia muito razoável. É uma vacina que a gente conhece, a tecnologia, uma vacina de duas doses, que não depende de armazenamento extremo. Então, a gente torce muito para que o resultado seja favorável. Isso abre um caminho para submeter a Anvisa, uma aprovação emergencial da vacina, para que a gente comece, segundo o planejamento aqui em São Paulo, a campanha de vacinação durante o mês de janeiro. E também abre a possibilidade da gente também colocar essa vacina dentro do Programa Nacional de Imunizações. Então, por isso, hoje é um dia crucial a gente ver o resultado de eficácia e já ter a submissão em caráter emergencial para a Anvisa. O que é o ideal, doutor Álvaro? A gente viu aqui no caso, por exemplo, da Moderna, 94% de eficácia, da Pfizer, BioNTech, 95% de eficácia. É claro que são números considerados altos. A gente já ouviu falar que se tiver, sei lá, 60% já seria algo razoável. O que dá para imaginar? Em que medida? Eu já ouvi gente falar assim, não, quer saber? Eu vou viajar para o Chile para tomar a vacina da Pfizer-BioNTech. Vou viajar para os Estados Unidos? Não pode. Mas, enfim, para algum outro país, para tomar da Pfizer-BioNTech, eu não quero tomar da Coronavac, porque, teoricamente, tem uma eficácia menor. O que tem de realidade nisso e o que é principal em descobrir agora esse estudo que vai ser divulgado? Olha, vai ser importante ver a eficácia, Barão, mas acho que a gente está num momento, esse momento de não ter vacinas para todos os países do mundo, a gente precisa não ter uma predileção específica para uma vacina. Tendo a vacina, ela sendo segura, nos estudo mostrando segurança e uma eficácia que seja razoável, acima de 60%, 70%, a gente, sim, não tem que ter preconceito com nenhuma vacina. Tem que realmente ter a vacina, ter um programa bem estruturado com relação à administração, é um programa que contemple datas, grupos prioritários, tudo muito bem estabelecido, bem organizado, mas a gente não tem, não está nesse momento com condições de escolher uma vacina que tenha uma eficácia um pouco superior, 10, 20% superior, a gente precisa ter vacina, precisa ter uma vacina segura, que tenha as publicações dos estudos muito bem documentadas na literatura internacional, que realmente avisa valer essa documentação e que aprove o uso emergencial. A gente não pode, nesse momento, escolher uma vacina, temos que ter vacina e ter essa priorização e não só colocar essa vacina disponível em um local do Brasil, mas em todos os locais, todos os estados, ter um programa, e negociar com vários fabricantes diferentes. A gente precisa ter, talvez, o cenário mais ideal, a gente ter várias tecnologias disponíveis, quanto mais vacina tiver, maior a cobertura vacinal, a velocidade de expansão da vacina, vai ser um aliado importantíssimo para a gente conseguir pensar em diminuir a quantidade de casos de Covid no Brasil e no mundo. Fala, Helen. Doutor Álvaro, as vacinas, a gente tem algumas vacinas que estão sendo produzidas nesse momento e elas têm técnicas diferentes de produção. E aí, são duas questões que eu tenho para você. Primeiro, em relação a essa da Coronavac, o que ela tem de diferente das demais? Você acabou de mencionar que talvez ela não precise ficar armazenada em temperaturas tão rigorosas quanto a da Pfizer, por exemplo. E o que nos garante que uma vacina, aí pode ser a Coronavac, mas pode ser a de Oxford, AstraZeneca, qualquer uma, nos garante que ela pode ser eficiente quanto às mutações deste mesmo coronavírus? Olha, essa é uma pergunta muito boa. A questão da vacina da Coronavac, a vacina do... Tem essa tecnologia que vai ser transferida para o Butantan, a gente já conhece vacina de vírus inativado. Então, é a vacina do ponto de vista da história, a gente já tem entendimento, é uma vacina que a gente já conhece o mecanismo de ação, a possibilidade dos eventos adversos. Então, é mais fácil a gente lidar com a vacina com a tecnologia conhecida. Mas também é importante vários fatores quando eu falo de uma vacina ideal, né? Então, claro, uma vacina de uma dose única seria fantástica. A vacina da Janssen que está sendo desenvolvida é uma dose única. Então, isso faria muito a logística de aplicação. Também o armazenamento, o custo da vacina, como vai ser feita essa transferência de tecnologia para dar autossuficiência para o Brasil fabricar mais doses. Então, a gente vê o cenário de acordo com a vacina de Oxford e a do Butantan, com essa transferência de tecnologia para a Fiocruz e o Butantan, com muito, assim, com um caráter bastante animador para a gente que é da área da saúde. Ter essa possibilidade de fabricar a vacina aqui, ter uma velocidade mais rápida de disponibilização para a população brasileira. Agora, vamos ter bastante cuidado para falar dessas mutações, porque a gente ainda tem que entender se essas mutações vão ter um impacto na resposta vacinal. A gente acredita, toda a comunidade científica, que provavelmente não vai ter um impacto na cobertura vacinal. Mas mesmo que a gente tenha um impacto, a gente mostre esse impacto, a gente está preparado, do ponto de vista até, com relação à vacinologia, da gente conseguir fazer vacinas diferentes, cobrindo esses epitopos que podem estar altamente alterados, no sentido de não induzir resposta imunológica. Então, não é um cenário para preocupação. A gente acredita, sim, que essas variações podem ser e vão ser cobertas por várias tecnologias de vacina, mas se isso, por acaso, deixar de acontecer, a gente tem capacidade, sim, do ponto de vista laboratorial, de fabricar vacinas que contemplem essas variações genéticas. Então, a questão do momento é a atenção, olhar essas variações, estudar isso melhor, para ver realmente se isso pode ter algum impacto na resposta induzida pela vacina. Doutor Alvaro, alguns casos de reação alérgica aconteceram aqui nos Estados Unidos, também no Reino Unido, após pacientes, pessoas ligadas às áreas da saúde, tomarem a vacina da Pfizer-BioNTech. Eu já recebi aqui no WhatsApp uma série de informações falsas, dizendo que a quantidade de pessoas que está tomando a dose da Pfizer-BioNTech e depois está sofrendo consequências graves é gigantesca. O CDC, que é algo parecido com o Ministério da Saúde do Brasil, divulga quase que diariamente todos os relatórios de qualquer tipo de problema que a pessoa que tomou a vacina tenha. E a vacinação continua rolando solto por aqui. Ou seja, se tivesse algum problema grave, doutor, me parece que ela teria parado. Então, acho que não é o caso só acontecer agora, né? Olha, Barão, ainda bem que você falou isso, porque de novo a gente está vendo uma corrente de notícias, de mensagens, via celular e na internet. A gente tem que entender que esses eventos são raríssimos. Vamos pensar, Barão, a gente viu aí, pelo menos até os últimos dias, cinco ou seis eventos adversos graves, mais ou menos quase 100, 200 mil pessoas vacinadas. Isso dá 99,9. Então, os eventos adversos que estão acontecendo, na maioria deles, são eventos leves, febre, dor no local, completamente administráveis. Então, não vamos criar... A gente está num momento muito crítico com relação a essas vacinas. A gente está crescendo um movimento antivacina sem nenhum embasamento científico para isso. Então, vacinas são seguras. Claro, pode existir evento adverso, como existe com qualquer vacina, mas a frequência desses eventos é uma frequência muito pequena. Não são eventos, na maioria das vezes, ameaçadores à vida. Esses eventos adversos que aconteceram, Barão, de alergia, foram pessoas que já tinham uma predisposição a ter eventos alérgicos. São pessoas que já tinham esse potencial. Quando foi se estudar essas pessoas que tiveram eventos alérgicos, elas tinham alergia a outras substâncias, a outras vacinas. E o que aconteceu? Você para, faz antialérgico. Se for uma condição mais grave, faz uma medicação mais forte. Nenhum dessas pessoas evoluiu para óbito até o momento. Existe vigilância pós-vacinal para esses pacientes. Então, tudo isso está sendo documentado, tabulado. Então, não é motivo para desespero. Também não é motivo para negacionismo em vacina e acreditar que evento adverso é um fator limitante. Quando tiver a vacina, eu sempre brinco com você, né, Barão? Levante o seu braço e vá tomar a vacina. Não crie e não dissemine informações erradas, fantasiosas. Porque isso não é momento para a gente alimentar esse movimento anti-vacina no Brasil e no mundo. Não, é isso mesmo. O doutor Álvaro falou, é um caso em cada 100 mil pessoas. Pode acontecer? Pode. Vou dar um número aqui. Mais de 614 mil pessoas foram vacinadas aqui nos Estados Unidos. E quem teve caso grave de alergia foram seis pessoas. Isso corresponde a 0,001%. E, nesses casos todos, havia um histórico. As pessoas foram tratadas imediatamente no hospital e estão tocando a vida normalmente. Tem pergunta de ouvinte aí, Helen, para o doutor Álvaro? Tem, sim. É o Afonso Carnelosa. Ele está dizendo se existe alguma possibilidade de essa vacina contra o coronavírus ter que ser repetida como a gente faz com a da gripe todo ano. Olha, pergunta muito boa do Afonso, Helen. Sim, a gente pode ver. O que vai acontecer, Afonso e Helen? A gente precisa avaliar a variação genética desse Covid com o decorrer do tempo. E ver se a resposta imune que a vacina induz está cobrindo essas variações. Se em algum momento a gente identificar uma variação genética que a vacina não vai cobrir, a gente vai ter que mudar essa vacina e talvez fazer uma dose de reforço ou criar uma plataforma que contemple essa variação genética. Então, hoje, nesse momento, a gente entende que o mundo tem que fazer a vigilância dessas mutações. Isso já existe para vírus da família Influenza. Existe uma avaliação todo ano, Helen Barão, que a gente fica olhando as mutações para a Influenza para entender qual é a vacina do ano que vem. Então, talvez isso não seja necessário com Covid e talvez seja necessário, sim, a gente precise mudar. Mas hoje a gente tem tecnologia e ciência suficiente para identificar essas mutações e criar plataformas novas de vacinas que contemplam essas variações genéticas. Então, a pergunta é boa, mas, de novo, não é motivo para desespero e também não é motivo para descrença de vacina. Dizer, ah, porque tem mutação, a vacina não vai cobrir. Muito provavelmente essas plataformas de vacinas vão cobrir essas mutações. E se não cobrir, a gente tem capacidade, sim, de mudar o esquema vacinal, de mudar a plataforma e fazer vacinas que contemplem essas variações genéticas. Muito bem. Doutor Álvaro, volta na próxima semana conversando com a gente. Peço atenção do ouvinte da Band News FM, porque hoje, se tudo der certo, o Instituto Butantan, que é um instituto seríssimo, pode confirmar a possibilidade da primeira vacina ser aprovada no Brasil, depois pela Anvisa, ou seja, vai passar ainda por mais outros estudos. Doutor Álvaro, grande abraço para o senhor. Até a próxima. Valeu. Adão e Alen, feliz Natal para vocês, para os ouvintes da rádio aí. Desejar que todo mundo tenha bastante consciência nessas festas de fim de ano, que todo mundo respeite as restrições, use máscara, cuidado com os seus idosos, as pessoas que você gosta. E vamos, sim, torcer muito para as notícias boas e que elas devem acontecer hoje, que essa vacina tenha uma eficácia enorme, segura e que a gente consiga deslanchar com as vacinas em São Paulo, mas também no Brasil inteiro. Obrigado.